Eu sei que não vou conseguir me afastar de você Ainda me sinto sozinho sem ter seu calor Por isso eu me imploro que volte Peço por Deus quase perco o juízo Eu posso perder tudo na vida Mas o seu amor não, dele eu preciso Te pego na rua com som Vou lá que tal a dez horas saindo da escola Não vai ao trabalho que eu quero você A semana inteira Na outra semana, que coisa bacana Você me procura, o amor nos inspira Assim desse jeito a gente inventa Uma outra maneira Querendo te amar, música do Lucas Zulifri Dama de vermelho, querido? Já tá? Já tá? Diga bem Já tá? 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 Tem sim Tem sim O Silvio fala aqui que o Felipe tá dançando E dançou na hora da música Dia de Esperança E ele fala toda hora O tio O tio Esse é o Lipe Lipe minha companheirão A Daiane Gomes pede um beijo pra filha dela A Letícia que tá assistindo lá Daiane um beijo, beijão pra Letícia Toda a família aí um beijo pra vocês viu Jutamar Francisco tá pedindo telefone mudo Se puder, só modão Agora? Ele manda muito bem Obrigado Eu adoro essa música Dama de Vermelho Pedido anterior, qual que era mesmo? Tinha um pra filha adotivo E curvoi Sabrininha Naville falou aqui que nós somos muito especiais Vocês que são Olha só E olha que pro corinthiano colocar verde É porque é muito especial É mais que especial viu Ó, da próxima vez A gente ganhar a camiseta Aí a gente ganha a Catarina Hahahaha 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 Que hora que é? Então já passamos de 4 horas já? Já sim Vamos De mais música aí Daqui a pouco a gente já encerra Então vamos fazer o telefone mudo então primeiro Telefone mudo e Depois Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remé Pra curar o seu têndio Quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone colocar Você vai descansar as vezes Telefone mudo não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone colocar Você vai descansar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Zolene 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 Mônica Ein Zolene É Zolene Zolene Das in Senhor se mudar Meu Pai Eu vim me pedir Hoje aqui Da minha casa O Senhor Tem que sair Leve esse Como te põe Que eu acabei De curtir Pra servir De coberto Aonde o Senhor Dormir O pobre Inferno Calado Pegou O couro E saiu Seu neto de Oito anos Que aquela cena Assistiu Coelho Atrás do amor Seu palito Sacudiu Metade Daquele cor Chorando Ele Me pedir O velhinho O velhinho Como ouvi Pra não ver o neto Chorando Batiu Batiu o couro No meio E pro netinho E pro netinho Foi dando O menino Chegou em casa Seu pai Seu pai Foi me perguntando Pra que você Pra que você Quer se pôr Que o seu Apoia Levando Diz Diz Me casar O Senhor Vai Ficar Velho E Comigo Vai morar Pode ser Pode ser Que aconteça De nós Vão se convidar Nessa Metade Do couro Vou dar Pro Senhor Levar A Lelê Oliveira Que dá parabéns Canta muito Que Deus te abençoe Sempre A Jucilane Barros Também Que sucesso Que Deus te abençoe Jucilane Barros Ó Vamos marcar aquele show Viu A Vanilza Agradece Por cantar Essa música Que os pais delas Gostam demais E o Silveliana Estão pedindo aqui Pra você tocar A carta A carta E A Lúcia Bem A Lúcia Arrebenta Paixão Zulivre Que é dos Supermães Especiais Também Ela Grande beijo E Aqui A Irani Se fala Que Deus Que Jesus abençoe Grandemente Protege a gente todo mal Amém Sucesso e muitas bênçãos Sobre a sua família Amém E A Sabrina Manda aqui A Catarina não A Catarina vai vir Passar uns dias aqui Aí vocês vem passar Catarina gente A nova sobrinha Nossa sobrinha Igual o nosso filho aqui ó O Isse A Catarina Ela só é Maior e forte Meu Deus do céu hein Depois eu vou postar a foto minha com a Catarina agarrada Ela é muito gostosa Pode ver quem fica pedindo então Que é A Rosa Cardoso Fazer a carta E depois Um beijo Sim Vou fazer mais Assim Se eu te desobedecer Relaxa Não O bom é que a gente pode desobedecer a mulher da gente aqui Quando ela tá do lado de lado das câmeras Porque se ela desgar fica feio A gente pode jogar o prota que ele não gosta Tá Pedindo aí ó Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Foi viajante Fui você eu fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete poucas inocentes Muito pobres mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei por som a som Mas eles tinham que estudar Hoje estou velho Meus cabelos blanqueados O meu corpo tá surrado Minhas mãos estão mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapar Meus filhos até do mar Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo no vazio E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas no trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais no trabalho É do dia É do dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Vem do meu Eu vim pra te buscar Arruma as falas Vem comigo Pois venci Complicável Tem esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei No meio do céu Vou brincar Do meu senhor A recompensa Já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho Amparou De alegria Eu chorei Eu chorei No meio do céu Obrigado Meu senhor A recompensa Já chegou Meu Deus proteja Deixa os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho Amparou Aqui é o Vilso Ribeiro Alô Vilson Boa tarde Esparrama pra Ribeirão das Neves A nossa amiga Iranice aqui é lá de Areia Branca no Sergipe né Tava com a gente semana passada aqui Dando um beijo pra você e pra todo o pessoal aí de Areia Branca E eu prometi outro dia Não esqueci não viu Passando essa quarentena eu vou aí Vou visitar vocês aí Fazer umas modas aí Cantar com vocês E tomar aquele cafezinho Que é trem aí na Areia Branca Zulivuri Meu amigo Cristiano Cândido né Lá da Gol Lá da Gol Cris grande corintiano E tem uma filha linda também Que é a Maggie Que é igual com a Catarina Coisa mais gostosa do mundo Cris Obrigada a você e a família Pra você que tá assistindo Caraca Obrigadão mesmo Em breve vão marcar um ao vivo Pra vocês virem aqui em casa A gente aí A gente aí A Maggie A Maggie Olha só Vamos pegar a Maggie A Adriane falou Eduardo Souza Azulivre O Eduardo Eduardo Soares É a gente viu lá né Ele tá sacaneando a gente Tomando vinho Fazendo canjiquinha Né Deixa eu Né Edu A flor e o feijão César e Paulinho Nossa a flor e o feijão Quem pediu a flor e o feijão Quem foi Quem pediu a flor e o feijão Quem foi Foi o Eduardo Ó Só vou falar uma coisa O Silvio falou assim Menino de ouro Se derreter Dá o anel KKK O Silvio Você pode ficar sossegado Amanhã também almoçar aqui hein Pode ficar sossegado Pode ficar sossegado Aqui não pica pão Aqui cê quebra o bico Aqui é a arueira Firme igual prego no angico Aqui não pica pão Aqui cê quebra o bico Aqui é a arueira Firme igual prego no angico A gente tá vendendo relógio né Sai vendendo relógio né Né Tá mandando redondo até pro Ceará Vamos cantar a carne aqui ó A Vanilza falou que ouviu falar que a gente tá aqui na Iaiamelo Ela mora no Parque São Lucas Ô Vanilza Vamos marcar depois Vamos lá Se quiser pegar o CD Manda 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 o inbox Manda o inbox A gente vai se falando aí Ou então no telefone 982580998 Pra quem tá fora de São Paulo Manda mensagem pra gente nesse telefone Whisky 011 982580998 Manda pra gente Que aí a gente vai até vocês Máscara Ainda Deixa eu misturar aqui um pouquinho de feijão Ô Eduardo Pode passar aqui pelo Pelo Imigrantes aqui também Tá e voltar Trazer um vinhozinho Aproveite atrás da canjica Pronto também Tá Mandar um grande beijo Meus companheiros Meus companheiros também O Dudu E a Rosinha Dudu Carimba Dudu e Rosinha E Pedrinho Um beijo a vocês viu Estou escrevendo Estou escrevendo Estou escrevendo essa carta Dando bem pelos cantos Pois também encontrei coragem De encarar o teu olhar Estar fazendo há um tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou-me é tão forte Que eu não pude Te contar Quando você lê eu vou Estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão a minha são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Mas eu não pude te contar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vi quem faz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me sentindo igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa Então vela Dei um forte novo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As malas palavras vinham E rolavam como pedras E ela só manda escutar A minha esposa A minha esposa A minha esposa Pra não me encontre Com o perigo E eu ever louco Que já sabia Mas iria me perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela Vá sozinha Não vou mais Antes de partir para os finalmentos Quero mandar um grande abraço Para esse amigo Mais que especial Lá dos Amigos e Vinhos Danilo dos Amigos e Vinhos Que também ajudou a gente Na live anterior Que a gente foi levar As doações para os supermanjos especiais Danilo dos Amigos e Vinhos O Rafa dos Amigos e Vinhos O Rick, Rick Solo Obrigado por tudo Meu companheiro Marquinhos Também dos Amigos e Vinhos Rio Negro, beijo para vocês Todos aí, muito obrigado mesmo E já que eu estou falando de um grupo Amigos e Vinhos Também tem tudo a ver com o pessoal do grupo Só Modão Que eu faço parte Só Modão Pessoal do TPD Grande beijo para vocês Lá do Só Modão Vocês que ainda não conhecem Como Geniço Cordeiro É o Tata Tata fez aniversário Estou treme Treme Falei nada Tata, um grande abraço para você Um beijão no seu coração Que Deus se ilumine sempre Parabéns Foi seu aniversário ontem E com essa pandemia Não podemos A gente não pôde Se encontrar Nessa data especial Mas você estava com A família Com O Fiote Junto aí E comemorando E teve bordo Que eu vi O Zé José Augusto Em breve Vamos comemorar Diego Do São Modão O Trem Diego Zé Joao Tudo Tudo e tudo É, é, né É O Zé Augusto Olha o que ele está falando O Severino O Livre José Augusto É Não posso falar Recalculando Zulibri Essa música que eu vou cantar agora Meu amigo Tata Parabéns Tata Parabéns Deus te abençoe sempre Nosso grupo Somodão Tem também O Marcelo Campos Tem o Luan Moreto E Eu não dou conta De falar os nomes Peraí, peraí Beijo, beijo, beijo Para vocês Teve uma pessoa Que mandou uma mensagem Aqui agora Quem foi? Quem? Uma tal de Maria Auxiliadora Araújo Doris Silvéria Alô Mamãe Mamãe Ó, tá aprendendo Tá ficando chesterosa Aqui no Facebook Minha véia Beijo Muita bênção Te amo Bênção, pai Você tá chique demais Hein, dona Doura Te amo, meu véia Te amo, minha véia Bênção e obrigado Obrigado Vocês estarem aí Não, não é à toa Deixa eu contar Hoje é dia 6 Peraí, hoje é dia 6 É semana que vem É avessário E outra coisa Não é à toa Ó gente, não é porque É minha sogra não Mas ó, ela vai passear Comigo aqui em São Paulo Aí a gente vai no metrô Aqui em São Paulo Ela não tem carteirinha De idoso Que nem ela tem lá Porque minha sogra tem 70 e 5 5 anos Mas ela aparece assim Metade quase Aí a gente vai passar no metrô Aí ela foi usar assim Aí foi apresentar o RG Vem com o RG aqui O idoso pode Já que ela não tem a carteirinha Aí ele olhou assim Nossa, eu não acredito Que você já tem toda essa idade Aí ela falou assim Ó mano, amanhã Olha o DNA Olha o DNA Toda, toda Onde ela passa O povo fica todo assim Nossa, mas a senhora não parece É bem, ela tá aí Toda, toda bonitona Te amo, Doro O Insta tá mandando beijo também pra vovó Né, filho? Ó, a vó e o vô tá lá curtindo também Beijo Ela mandou que Deus te abençoe Ó, minha véia Quando eu acabar a live aqui Eu acho que eu vou ter que estender essa live Não, já caiu as 4 horas Agora começou uma hora de novo Então começou agora Vou cantar pro meu amigo Tata agora Especial pra você, Tata De verdade, eu te amo, meu amigo Que Deus te abençoe sempre De verdade, Bia Você sabe quando eu te amo E tamo junto E eu juro, Tata Quando acabar essa pandemia Eu vou fazer um cara de mocotô Ai, ai, ai Quando eu tava com a minha cabeça Eu não me esqueço Eu já não te quero Mais uísque Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Hoje eu sei Não pensei que a felicidade Você me amou Tô assim Hoje eu sei Descobri a besteira E percebi Só fui capaz de enxergar Depois não precisa Não precisa perdão Eu acho que não cuidei bem de nós Hoje eu sei Ai, ai, ai Tô com a minha caneta Tá debaixo da cadeira Cacá procurando a caneta ali Eu achei que tava acabando Tem mais ainda? Vem que vem Vem que vem Vamos mandar mais uma Pra Pra Ah, sei O Dinho que ela gosta de ficar Os dez fundamentos do amor Para conquistar o amor Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez fundamentos do amor Para conquistar o amor Tem que ter carinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo Começa com a paqueta O seu olhar E dentro do olhar dela E com o jeitinho E tira para dançar Dança macio Pra ela sempre enxergar Seu campeão Fala somente Das coisas do coração Descobri Dá um cheiro Pra sentir o seu perfume Olha os outros Pra ela sempre enxergar Quarto é de carro escurinho Seu novo mal E era chapéu sim O quinto tem que ser De salvadinho Ela não vai esquecer O seu momento Repita a base Sempre se amostou Na hora que a lição De meu amor Você De paixão Fala somente Das coisas do coração O oitavo mandamento Diz que vai contar Diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo Deixa eu esperar Os dez fundamentos do amor Para conquistar um amor Tem que deixar Tem que deixar Diz que Tem que dar Aquilo que ela quer E os dez fundamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que deixar Diz que Aquilo que ela quer Primeiro tudo começar Com a Diz que vai 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 Dança Fazio Pra A gente Chegar Segundo Prato Pra Ter Um Para Avião Fala somente Das coisas do coração Receba O cheiro Pra sentir O seu Perfume Boa Então Os anos não é a relação Pai, carne escurinho Seu novo mal E era o chapeuzinho O quinto tem que ser bem sabadinho Eu tô pensando agora no mandamento Era não mais esquecer o seu momento Ele fica doce, senti que era você Eu tô de meu amor Sétimo toque é do quadro de paixão Fala somente das coisas no coração Oito ao mandamento Diz que vai mudar Ser fiel até a paz Você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar Deixa de esperar Traz a tal vez Não está uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter carinho que ela Tem mais? Tem sim, o Lino Dias Aqui com a gente Isso aqui é um sem vergonha Né filho? Aí ó, já foi de novo Quem? O Lino A Marluz Fiusa Tá pedindo pra você cantar Eu sou de novo Eu sou de novo Eu sou de novo Eu sou de novo Meu motivo pra sorrir Meu motivo pra sorrir E pra ser tu pra ser Saiba que és Ser meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por Deus Eu sou de novo Por Deus Que esse amor não vai Mas Vou te amar O homem A fé Jovem E Vier A luz A luz A só A gente A gente A gente E conseguir Realizar A luz 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 É tanta paixão Que é o fundo do meu coração É o fundo É o fundo É o fundo Tem mais a cardinha? A gente agradeceu aqui a música que ela amou Beijo, Mara O Pedro aqui também Dudu e Rosinha e Pedrinho E aí 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 E aí